Cerca de 80% das mulheres na menopausa têm queixas de insónia Portanto é talvez um período de vida em que as queixas de insónia são maiores E depois também existe aqui uma predisposição maior para a apneia do sono nesta fase de vida Pois era aí que eu ia mesmo chegar O que é que é primeiro? Para quem não sabe, o que é que é a apneia do sono? Portanto, a apneia do sono é um distúrbio do sono Em que a pessoa tem paragens respiratórias sucessivas durante o sono Que era aquele que eu estava a imitar Exato E muito bem Depois param e parece que morreram E depois de repente voltam a respirar Retomam Não é? É um bocado isto, fica aqui a demonstração Muitas vezes estas paragens respiratórias têm associadas o ressonar E o facto de a pessoa parar de respirar E o nosso organismo faz com que nós acordemos para retomar a respiração E isto continua sucessivamente Dez, quinze, vinte, trinta vezes, cem vezes por hora Claro que o nosso sono vai ser super fragmentado No dia seguinte isto vai ter repercussões de cansaço, sonolência, dores de cabeça As mulheres têm sintomas um bocadinho diferentes da apneia do sono do que os homens Música 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 Música